Música Bom dia, hoje é domingo, o Jornal da TV Toco começa agora. Sua eminência, Bispo Dom Afonso Nunes, personificação do profeta Simão Gonçalves Toco, em Poço no dia 19 de junho, responsáveis do Gabinete de Comunicação e Imagem dos Departamentos de Línguas e Documentação e Arquivo. Participaram das cerimônias, membro do Corpo dos 24 Anciãos e Prescopado, Conselhos Centrais da Mulher e da Juventude. Foram impulsados para o Gabinete de Comunicação e Imagem, Rosalina Sebastião, Supervisora, Miguel Fernando Michel, Diretor, Inocêncio Cachala Neto, Primeira de Junto do Diretor, Maria da Felicidade de Maiunga, Segunda de Junta do Diretor, para os Departamentos de Línguas e Documentação e Arquivo, Reverendo Pastor Lubenga Simão e Ancião Albino Cacela, Diretores, respectivamente. Por outro lado, a sua eminência, Bispo Dom Afonso Nunes, personificação do Prefeito Asimão Gonçalves Toco, apelou aos impulsados a cumprirem com zelo as suas responsabilidades. Peço esta ocasião para apoiar o gabinete, o Departamento de Gabinete de Comunicação e Imagem, e o seguinte, os executores do mandato anterior o fizeram com o seu de alegria, os quais agradeço neste momento. A vós peço mais empujar, mais criatividade, mais atenção na proteção e conservação da imagem de igreja e do seu dia. Trabalhar na organização do gabinete, ou reorganização do gabinete, colocando, se for possível, jogos que possam estar melhor e se cumprir, fé e empenho na execução das tarefas que se impõem. Devolver o jornal em massa, melhorar o flash e, de forma priorita, fazer declarar todas as realizações da Igreja Interpo Record, segundo o que o despacho número 8, barra GRE, estabelece. O Departamento para a Documentação e Imagem de Comunicação deverá engajar-se na recolhe de dados, dos acervos históricos, sejam literários ou votos, para a sua proteção e conservação. Trabalhar também a recolhe de todos os documentos de interesse da Igreja, e não só para a elaboração de obras literárias, tais como discursos, decretos, espaços, ordens de serviço, circulares, comunicados, sermões, tanto atuais que anteriores, isto é, anteriores ao ano 2000, com valor literário que pode servir para doutrinação, formação e enriquecimento do conhecimento dos membros da Igreja, e não só. Em breve, quero conferir uma indústria literária ou livre a funcionar de forma imparável. O despacho da vossa educação também é claro neste aspecto. Este departamento, embora faça parte da cultura, terá dependência direta do gabinete do Instituto Nacional. Para o Departamento das Línguas, espero que consiga trabalhar de forma aplicada e consertada para dar respostas às solicitações que os viés continuam a manifestar para que cada membro da Igreja de nosso Senhor Jesus no Mundo possa receber na sua própria dígula ou idioma, toda documentação e orientações que a Igreja emana, sendo a Igreja de nosso Senhor Jesus no Mundo, uma Igreja universal. chamar junto de vós também outras pessoas com valências, tanto nas línguas estrangeiras como nas línguas nacionais, para que possam, em conjunto, agradecer esta obra. Esta tarefa é urgente e herdeia da parte dos integrantes deste departamento o maior espírito de voluntariedade e de equipa. A todos peço o respeito entre vós, o uso de igreja natural, a obediência, a hierarquia, os superiores hierárquicos, sobretudo serem espirituais no vosso dia a dia. Em saudação aos 13 anos do desaparecimento físico da Majestosa Mãe dos Tocuistas, Dona Maria Rosa Tocu, esposa do profeta Semão Gonçalves Tocu, a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, os tocuistas, realizou no dia 22 de junho uma palestra subordinada ao tema Vida e obra da Majestosa Mãe Maria Rosa Tocu. Participaram do encontro membros da Igreja, estudantes e público interessado. Na ocasião, a irmã caçula da Majestosa Mãe, Dona Maria Rosa Tocu, irmã Cive, fala dos momentos que partilhou com a mamã Rosa Tocu. Mamã Rosa é uma mulher de criança, uma mulher ativa. Foi uma menuda ativa mesmo, porque a nossa mãe não era muito mexida nos negócios. Aqui nesse mundo, nós estivemos em Sasa, onde a pessoa só vive de negócios. Mas a nossa irmã, a nossa tia, a nossa mamã, a tia Rosa, ele nos criou a partir de 12 anos, ou 13 anos. depois ele começou a crescer. É quando surgiu o nosso pai. Nosso pai surgiu lá em casa para ele querer a tia Rosa por poder dele. mas Deus, como complica as coisas, complicou o nosso pai. Nosso pai, o cia, a tia Rosa, ele me gasta o que chamava, o cia tia, ele me gasta um sobrinho velho, que tinha muito dinheiro. Mas a mamã não aceitava. Foi em luta de mamã, com a mamã, a mamã foi queixada de missionário. Os missionários chamaram o papai, chamaram a mamã, fizeram reunião, deram razão na mamã. Disseram ao papai, esse é outro tempo, o tempo que passou é outro. Você não pode dar a tua filha na tua sobrinha. Aquele é outro tempo. Agora a filha, ele sabe com quem ele vai casar. com quem ele quer. Então o missionário deram o testemunho. Essa mamã, nós conhecemos essa mamã a partir mesmo de lá. Os primeiros missionários que vieram aqui, então essa mamã aparecia lá no Bocó, com a filha dele. Portanto o papai não pode lhe levar, não pode lhe esquivar do outro lado. Deixa ele, é nossa mãe, é nosso querente, deixa que está conosco. Aí o papai voltou em casa, mas com sofrimento. Depois dali o sofrimento entrou. o sofrimento entrou, nós, mamarosa, mamãe, eu, dormíamos fora, às vezes na rua, às vezes chuva nos apanha. A família, a própria família nossa, hoje eu estou a abrir esse jogo, porque o meu pai me deu autorização, vou abrir para a história, aqueles que estão nascer, aqueles que vão vir para saber essa história, porque a mamarosa não gozou desse mundo. E eu posso dizer, nós não gozamos desse mundo. É o sofrimento. A família também nos cozinha, porque a mamar aceitou o papai chamado. Não nos criam, fechavam as portas. Pronto. Depois disso passou. O papai fez maneira dele, já soubemos, então, à frente, o nosso pai aliviou o coração, acertou o papai Simão. O papai Simão um dia desse apareceu lá em casa. Logo que ele viu, ele ficou preocupado e tudo, a mamarosa disse na mamá, mamá, hoje o papai está diferente, eu acho que hoje vai receber o papai Simão. Vamos ouvir. Logo que ele viu, o papai Simão entrou, tirou, cadeira, mudeu, aceitou. O papai Simão perguntou, papai, ninguém. o papai não sabe uma história que pode me contar do passado, não sei o que, essa ligueira que passou. Eu disse, oh, papai, tem a carne, eu vou te explicar tudo. Ele explicou o tempo, aquela de milhares, como que foi. Ele disse, ah, pai, eu gosto dos mais velhos que me dão essas notícias antigas, tudo, e tal, papai. A partir de hoje, posso começar a vir aqui em casa para nos conversar? Sim, pode vir, a vontade. a vontade. Dali, uma jeige, virou um casal. Um casal. Então, o papai Simão começou a aproveitar, às vezes, mandava o sobrinho dele, o papai não tem, que já não o deixou. Às vezes, ele é próprio, e vinha conversada. Então, ele ia nesse, ele, papai, também, ela é muito, desculpa que eu falo, isso é, mas calado, o que? Então, ele disse, mas todos os dias está a vir, todos os dias está a vir. Então, já não quero mais da minha filha. O papai chamava, e disse, oh, papai, eu estou sempre aqui, todos os dias, você me deu autorização para eu começar a vir. Quando o papai não estava a me abrir na porta, eu queria, agora que mandou a porta é que vou negar, vou negar. Sua iminência, Bispo Dom Afonso Nunes, personificação do profeta Semã Gonçalves Toco, disse que a mamã, Maria Rosa Toco, deu um grande contributo para a disseminação do evangelho. E o doutor André Minas proferiu palavras também importantes. Então, ele disse que a mamã Rosa não era simplesmente uma mulher, dos Tocuí, dos Tocuístas, dos Tocuístas, mas e mães de todo o país, de toda, digamos assim, mulher angolana e filhos de amor, de amor. Por isso, o centro do Estado havia enviado para representar o governo, o governo. Por isso, Igreja de Cristo, igreja de Cristo, igreja de Cristo, uma mulher honesta, uma mulher prudente, uma mulher que tem um valor de rubins, de diamantes, que sabe de facto ser mulher imã, imã. Então, procurem ser então rosas hoje mesmo. Rosa de verdade? De verdade. E alguns só viram a mamã Rosa, já cansada, com tanto sofrimento e sacrifício. Aquela cara bonita que o papai se mal arrumou naquele dia que estava a dizer. vocês todos, alguns não conhecem, não viram. Não viram? Não viram? Não viram. Já viram uma lá que estava a ver já de castigo, vitário, de sofrimento, de doenças? Não viram bem a beleza que o papai se mal gostou? Eu não gosto de mulheres feias. Mas também não existe mulher feia. Existe? Não existe. Não existe. Não existe. Mulher feia não existe. Não existe. Não existe. Toda mulher é bonita, é bonita, é linda. Se não é construir, é não falar. Se não é não falar, é o trato. Se não é o trato, é o tratamento que lhe dá o marido. A triboeste homenageou o Coro Montescião pela vitória no Prêmio Nacional da Música Gospel na categoria de coro que decorreu recentemente em Luanda. em Luanda. Amém. 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 A Catedral Tocuista Templo de Deus Vivo a acolheu no dia 28 de junho mas um culto dominical que foi presidido por sua eminência, Bispo Dom Afonso Nunes, personificação do profeta Semão Gonçalves Toco, onde participaram os coros Misto A, compostos pelo Ângelo Gabriel e Cumbelembe. Participaram ainda o coro evangélico e o Misto C, sacerdócio e tabernáculo central. Música 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 O culto do dia teve como pregador o reverendo Samuel Mambo Domingos, que baseou o sermão no livro de Lucas 19, 1, 10 e teve como tema o homem que procura Jesus. Música 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 Jesus também jejuou 40 dias, infestado em São Mateus no ato 2. Só para ver a importância de Jesus, meus queridos, para fazer as contas, uma matemática rápida no vosso coração, na vossa consciência, para interpretar melhor e conquistar também a importância e a limpeza de cada Jesus. Amados e amados, nós vivemos nisso muitas vezes e com mais intensidade. Aconteceu em 1973, antes da guerra do fascismo, às 12 horas de jejum. Todos conhecem a resposta de Deus. Todos os conquistas daquele tempo sabem disso e têm a certeza de que também sentiram os seus efeitos. É uma igreja. É uma igreja. É uma igreja. Quando essas pessoas passavam dias sem se alimentarem ou noites gastas em oração, voltaram desse período mais fortalecidos que antes, mais dispostos que se tivessem gastos deitadoras dormindo, eles foram verdadeiramente sustentados pela companhia do Senhor e do Seu e do nosso Deus. Amém. 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 Este jejum não agrada a Deus, não agrada a Deus. Diz aí 58.5, está adversário, a dizer, este jejum não agrada a Deus. Muitos quando vão ao jejum, passam o tempo gritando contra os outros. Outros ainda olham para o seu rosto com iria. É entender, mas diz que está jejumando. Isso também acontece, obrigado, obrigado. Acontece ou não? Está no mesmo jejum, na mesma sala, na mesma carta, no mesmo tabernáculo, na mesma igreja, mas também dentro, há pessoas que estão zangadas contra os outros, que estão também no mesmo lituado, no mesmo jejum. A outra está armada só para perturbar, a outra pessoa ouvia o seu rosto do jejum. Outras pessoas inventam mudas espirituais para perturbar o seu rosto do jejum. É este o jejum que agrada a Deus? É este? Não. Acontece ou não acontece? Assim, diz o pregador, está a ser como aqueles que defendiam os daqueles, que queriam se arrepender em 30 minutos, mas também criaram o mesmo estado. O outro veio para poder desamar o seu rosto do jejum, para poder chorar por trás do Senhor, para um vento comum, está na verdade. Mas há alguém que está ali e alguns, como as igrejas são espirituais, inventam moda de gestão espírita para perturbar, para desfilear o seu rosto do creado de Jesus. É este o jejum, diz, diz aí, é o profeta, o maior profeta e pregador de grande dimensão, é o jejum, não agrada? Amém! Não agrada a Deus. É este? Será o jejum que nós devemos continuar a realizar? Não! Certo que não. Vamos à custa do nosso bem comum, para que depois o nosso em particular se torne realizado. Evitar destruir o momento em que depois o Jesus é o massivo de poder e o tempo, para não sair sem entrar em comunhão com Deus. Despojemos-nos, todos nós, e apresentemos-nos ao nosso destino como simples barro nas mãos do leio. Nosso Jesus não quer ser conquistados, mas sem desvitoriosos, confiados na vitória do futuro. Amém! Amém! Igreja, amém! 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 O pregador dos dias! Seguém gostava, procura que alguém que podia sacanear o limpar a sua imagem para ser nova pessoa. Somente se busca alguém que nós conhecemos e que tem bons valores. bons hábitos, boas atitudes, a pessoa que não tem boas atitudes, bons valores, podemos o buscar? Amém! Podemos o buscar? Amém! Usaremos só para buscar com essa pessoa? Amém! 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 Se não ter visto inimigos, em seu rei, as pedidos, ficou sagrado, ficou triste, porque ele queria ver a morte do rei e do povo do inimigo. Amém! Veja hoje! Amém! Está em prova mais três e cinco deles. Será que você também é igual a esses homens de ver o jejum, não seja realizar, dever de todo, não abraça o jejum para que possam morrer? Amém! Quem é como jovem levanta a mão? Ninguém! E quem é filho de jovens? Eu costumo dizer o seguinte, aquele que sempre e sempre está triste, aquele que em todo momento tem sempre um mau humor, é filho? É filho? É filho? É Jonas! Jonas pregou, pregou, e ele esperava que todos vocês não querem mudar. E quando viram que todos aceitaram, até o rei também ficou triste. Não! Já sabia que Deus iria agora mudar e abrir bater? Não fez nada? Não! 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 fora do mundo dos habitantes de Munique, também poderá ter o que eles querem. Se você hoje mesmo também despojasse da sua grandeza, da sua realidade, de colocasse no chão como um rei de Munique, você também poderá alcançar a vida que aquele agente alcançou. Igreja Noia, se você hoje mesmo despojasse da texaria, da igreja, da mentira e de toda loucura, também poderá ser concedido àquela sorte que também foi concedida ao rei de Munique e ao seu povo. Igreja Noia, amém! Igreja Noia, amém! Muito bem, Jesus conheceu de facto a importância dos jejum e Ele ensina-nos a Jesus. Ensina-nos a Jesus. A Jesus. A Jesus. A Jesus. Se assim for, se for do nosso Senhor que quer, será resolvido pela vida de nós. E a Jesus. Amém. 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 A paz e a bênção, Deus Pai que me enviou, e acompanhamos o Espírito Santo, esteja com o vosso, e vos guarde desde agora e para sempre. Amém. Amém. Termina aqui o Jornal da TV Togo Foi muito bom ter trabalhado para si Muito bom dia Tchau